Oi meus amores, passando aqui ó, só pra mostrar pra vocês rapidinho de planta que dá super certo em vaso, lata, bacia, onde você plantar você vai colher, é uma planta que você colhe rápido, olha só aqui eu plantei, tá vendo? Um pé de pepino nessa lata de tinta não tem nem mais ou menos uns 30 dias que eu faço a mudinha na semente e depois eu passo olha como é que tá isso aqui já, olha gente, como dá rápido, está cheio de pepino esse daqui de baixo já pode estar colhendo, que esse pepino aqui é aquele que faz aqueles fermentados, que ele é bem crocante, não pode deixar nem ele crescer muito dá super certo, gente, só uma das plantas que dá muito certo em vaso, são pepino que você colhe muito rápido vou estar mostrando pra você também outra coisa que dá super certo abobrinha verde, gente, dá super certo também, ó, em vaso eu já colhi bastante abobrinha verde em vaso, indico você pra não estar plantando pepino abobrinha verde em vaso, pimentão também dá super certo, pimenta, vou estar mostrando pra vocês olha aqui, pimenta, já viram dessa pimenta? ela arde muito essa pimenta, ó, aqui também tem a deda de moça, ó ela dá super certo em vaso também já colhi bastante cebolinha, gente, em cabeça isso aqui é cebolinha daquelas cebolinha que a gente compra no supermercado, de cabeça você corta ela no meio e planta a parte de baixo você pode estar consumindo as folhas, né, na sua comida e ainda colhe a cebola ainda aqui tem mais, ó, outro pé de pimenta dá super certo também em vaso, gente vou estar mostrando pra vocês ali também a berinjela dá super certo em vaso olha aqui, berinjela eu já colhi já um montão olha como que tá esse pé aqui carregado, olha só, gente tá num balde assim, ó, daquele de 20 litros o balde quebrou eu fui, reaproveitei ele, ó pra plantar a berinjela olha o tamanho desse berinjela fora já, acho que eu já colhi gente, dá super certo plantar berinjela em vaso olha o tamanho que fica o pé enorme outra coisa também, gente, que dá certo pimentão pimentão dá super certo plantado em vaso pode plantar tranquilo olha como que tá e ó, o vasinho, ó, daquele pequenininho todos estão carregados entendeu? dá super, super certo pimentão, gente a gente nem precisa nem tá comprando semente vocês do próprio pimentão que vocês compram vocês tiram a semente e planta dá super certo tem um vídeo aí no canal a qual eu ensino meus amores eu passei aqui de manhã pra tá mostrando pra vocês essas plantas que dá super certo em vaso viu? já vou ficando por aqui pedindo pra você estar curtindo compartilhando apertando o sininho comentando você que não é inscrito se inscreva ajuda a Ju a crescer o canal vou ficando por aqui deixando um beijão pra vocês viu? Jesus ama vocês eu também tchau meus amores tchau